Também me curtiu, e daí? Qual o problema? Não foi bom pra você? Foi bom pra mim também, mas acabou! Eu confiei em você! Outra lição que você precisa, né, Clarinha? E esse conselho eu vou te dar de graça. Hoje em dia, não dá pra confiar em mais ninguém. Cachorro, caralho, eu cago com a sua vida! Eu te mato, eu te mato, eu te mato! Eu te mato, eu te mato, eu te mato, eu acalmo com você! Calma! Calma, Clarinha, calma! Solta, tá machucando! Você tá muito nervosa, calma! A gata tá machucando! Ofere, Batista! Confere! E quem te ver com droga, vai em cana! Ih, ali, uma conheirinha ali, ó! Ah, ali, uma conheirinha ali, ó! Prazer, Robin! Ô, Batista, que porra é essa, hein? Que porra é essa? Ô, Rafinha? O Rafinha é amigo da minha mulher! Muito amigo! Ô, Batista, será que teria como eu trocar uma palavrinha contigo no particular? Pode falar que... Tem certeza, Batista? Chefe, eu vou dar uma circulada ou bem investigada por aí, tá ok? Dá dura nesse delinquente, você tá com... Fica, amor, eu tô, calmo! Não me manda, fica calmo! Olha o que você fez, cara, você machucou ele, porra! Você tá com pena dele? Tá com pena do coitado, fica com pena! É! Você tá com pena? Não! Definitivamente eu não vou fazer! Não vai mesmo? Não! Tudo bem, chico! Tudo bem, computador, pode ficar tranquilo, tá? Fica tranquilo! Pena que eu fiquei sabendo de uma história de uma certa garota estagiária, e não sei se você soube, me disseram até que ela pode ser sequestrada. É claro que se fosse por mim isso não ia acontecer, né? Eu até sou a favor... É pra viagem, tá? Vai de casa, Bahia! E aí? Partiu praia! Santiago, rock and roll! Fala aí quando é o próximo show, brother! O próximo que você não vai sair no meio, né? É breve, é breve! Desculpa, eu tava tão nervosa, nem percebi se é famoso, né? Não é de Santiago, o homem que quebra tudo! Gui, tira uma selfie comigo rapidinho! Tá, deixa eu tirar o tiro, vai pra cozer, que eu já te rodo. Vamos ver a campanha de aniversário da Drogaria Retiro? Eu quero ideias! Se a gente colocar uma banda na porta, com carro de som, na rua, pra todo mundo ver, depois a gente criba a musiquinha... Então você quer uma ideia maior? Imagina um mascote gigante, andando pela rua... Gente, pra que tudo isso? No mês de aniversário da Ótica Cider, a gente trabalha muito. Enfeita a loja, quer vê-la cheia, os clientes felizes. Afinal, são cinquenta e quatro anos de história. Vou até... Tô com vontade de chorar. Bom dia! Eu serei o pintor de face de vocês! Nossa! Que crianças comportadas! Parabéns, papai! E a querida... Pega o lenço pra não babar no chão. Porque o meu amigo costureiro arrumou um figurino pra você, que vai ser um tapa na cara da sociedade pós-moderna, menina. Nossa, sério, muito... Não! Uma estrela não fica agradecendo à toa, não. Se veste rapidinho e corre pra aquele palco! E lá é o seu lugar! Não é pra dominar teu pensamento, tem que eu vou te dançar, vem, que eu não tô aqui à toa. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que se provar, não vou pagar pra ver. Você diz que não se canta, na bala tem a rainha da dança, vou desafiar você, você diz que sabe cantar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar, não vou pagar pra ver. Você diz que não se canta, vai ter que se provar, não vou pagar pra ver, você diz que não se canta. Se ela já deve ver, não tem o tempo que for, a gente...